Viva, viva, viva pessoal, me salve também todo dia, conforme visualizarem este vídeo. E este vídeo é apenas para vos convidar a fazer uma viagem hiper espacial à nossa boa entrada, talvez seja a última. E por isso vos convido a seguirem-me aqui na minha Star Trek. E vamos preparar-nos para a viagem e convidávamos então a seguir-me. Valeu! E então é assim, rapaziada, queridos amigos, queridas amigas, conterrâneos, a todos vós. Estou neste preciso momento no desvio da boa entrada de Abelha, como podem verificar. E a minha proposta nesta viagem é exatamente ver-se qual o desenvolvimento da Terra, desde o último vídeo que fiz, que já vai para uns três anos, talvez, para agora, para ver o que é que se tem indo a fazer, porque se nota perfeitamente. E então é assim, vamos iniciar então a viagem, a estrada adentro. Sei que já estão a fazer terraplanagens, mas a promessa do asfalto parece que está em falha. Na comuna do Ançango também está a haver esse problema e pela Gabela também. Havia a promessa de salcatorar aqui também a parte da boa entrada, não sei como é que será. E então começaria por fazer referência a esta casa que sinceramente não me recordo. Até porque isto antes era tudo matável também. Houve aqui uma grande desmatagem, vida à guerra, pronto. Há aqui outra casita também reconstruída e isto parece-me mais um armazém, não sei. Outra casita aqui ao lado, mas vamos possivelmente para a boa entrada. Não me recordo de haver nada disto. É pá, isto os bairros crescem, não é? Vamos então direitos à boa entrada. Reparem também na vegetação que do último vídeo que eu fiz para este está mais verdinho. Está menos desmatado. Também é uma ótima notícia. A verdade é que muitos se perguntavam porquê que as casas estão intactas e não havia madeira, não havia janelas nem portas, porque as queimavam. Porque o mato, pronto, tinham medo de ir ao mato, obviamente também, por causa das minas, não é? Eu tenho ainda aqui, guardo aqui fotografias, que eu digo, por princípio, de imensas minas. Pronto, os terrenos à volta aqui da boa entrada e o pessoal tinha receio. Com estas curvas e contra-curvas, e vocês reparem, não é? Tempo das chuvas, a vegetação a crescer. E aqui há entrada, a boa entrada, também não me recordo em absoluto de ver esta, pronto, estes bairros, nem nada disto, de outubro. Aproximamos-nos da entrada, como podem constatar, eu vou fazer uma pequena aproximação. E quero fazer referência a aqui uma casa, também notei, aqui uma casa que vocês podem verificar. Eu vou tentar pôr-me o mais possível de cima. Esta casa aqui, e até mesmo esta e esta, há aqui umas casitas restauradas. Mas ainda antes de entrarmos propriamente na boa entrada. Isto é o portão, ou seria o portão, ficaria por aqui. Esta casa aqui também está restaurada. Temos fotografias, inclusive, onde se vê esta casa, a princípio é Serba Manjada. Aqui é a estação do Caminho de Ferro. Ok? Também não me recordo nada disto, em absoluto. Aqui é a caserna. Ok? Há aqui outra casita, também. Não me recordo, em absoluto, desta casa aqui, também. Mas isto, às vezes, os estilhados também enganam. Não é? Aqui as casas da entrada. Esta aqui, temos fotografias dela, inclusivamente, a ser restaurada pela altura. Aqui estamos na bifurcação, que vai para a avenida, e que vai para o Colvinho, e para o Cacenjo, aqui. Portanto, esta casa aqui, que eu da dúvida, se não era de Sobeiga, era da família branca, da Clarinha, e do Xandito. Se não era esta, era esta. Não tenho agora a precisão nisso. Esta casa, que era a de Tónio e Coutinho, que está totalmente restaurada. Sei que são as freiras que estão lá. Não gosto da cor. Aqui não se vê, mas, sinceramente, não gosto da cor. Mas, pronto, os andanos têm tendência sempre a cores muito garridas, muito... É um forte que tem, pronto, e, como tem isso, batatas. Esta casa aqui, era do Manoel Augusto e da professora Maria Alice. Ok? Esta casa aqui, dos Carranca. Aqui, a dos Silvara Ujo. Ok? E aqui está a minha casa, que eu quero fazer aqui referência, por causa de mostrar, e fazer referência também aqui, por causa do meu caríssimo amigo António Lopes Cruz, que, infelizmente, ainda não se conseguiu tirar uma fotografia da casa. Temos das traseiras, mas, da parte da frente, e eu explico que a grande dificuldade que, às vezes, temos de conseguir fotografias, é que as próprias pessoas que vivem nas casas não gostam de assistir fotografias. A maior parte delas até são tiradas em movimento, como vocês já repararam. Quero também fazer aqui referência à minha casa, porque há determinadas fotografias, que são tiradas, inclusivamente, aqui das escadinhas do Clavinho, a parte da frente da minha casa é aqui. As traseiras desapareceram, nem se vê uma cozinha que tínhamos aqui atrás, tínhamos um belo carramachão aqui, o meu quintal fazia isto, assim, 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 ok? E, aqui, a minha lavandaria, então, era aqui que eu saltava para o quintal de Silva Araújo, o quintal de Silva Araújo seria este também, belos quintais todos aqui, os anexos deles, a lavandaria, depois seria assim, ok? Aqui também um belo quintal. E, então, nós temos aí fotografias que confundem-me muito com a traseira, mas o que temos aqui é mesmo as traseiras de Lopes da Cruz, que era a antiga casa de São João de Castro, e que depois, só o Lopes da Cruz é que foi para lá de haver com a família, não é? E essas fotografias são, inclusivamente, umas foram tiradas aqui das escadinhas, e apanham-se a parte traseira, apanha uma parte da minha casa e até a parte da frente, eu tenho fotografias tiradas daqui, a apanhar a lateral inferior, portanto, a parte lateral direita da casa, não tenho das traseiras, só tenho tiradas daqui, que se vê, quando fotografaram aqui o Silva Araújo, que também está a ser construída, vê-se a traseira da minha, como também quando se tiraram daqui, em andamento, lá de escotinho, também se vê parte da minha lateral, e do meu sótão aqui, tinha uma janelinha, e era para aqui, para este quintal, que, pronto, eu recordo-me porque tinha uma pressão de ar e tinha uma máquina de fazer chumos, fazer chumos para pressão de ar, é verdade, era chume em bruto, metia, treque, era uma prensa, e fazia os chumos para a minha pressão de ar. Mas adiante, e então, é para fazer referência a isso, porque estamos a ter extremas dificuldades em tirar fotografias a determinadas casas, a conseguir, porque isto é mesmo assim, a disponibilidade de alguns também não é muita, como devem calcular. Pronto, para nos situar, isto é o clubinho, ok? A minha casa, a frente, era me enviada para aqui, a piscina aqui, aqui o ringue, e então, é assim, aqui, o quintal, aqui do Solope Cruz, para, vocês, isto mais para, portanto, me situar por causa de umas fotografias onde tivemos a comentar. O quintal do Solope Cruz, tinha a garagem aqui, e a sua saída era por aqui, ficava mesmo em frente às escadinhas que dava para o ringue, e isto são os balneários, portanto, a piscina, estão a ver? A casa do Gil e da Zé Maria eram aqui, era aqui, aqui não se vê bem, mas está lá, mas, pronto, era uma casa pequena também. Esta casa, eram que viriam batatinha, e que mais tarde, depois de deixar o barulho ter ardido, vieram viver para aqui, ok? É pá, eu não me quero enganar, mas eu juro que é isso, não é a mesma da Gi, e a desbatatinha seria aqui, mas peraí aí que eu já vejo. Isto é o Hugo, ok? E esta casa, com muita pena, é uma pena imensa, porque nós temos aí fotografias, é pá, que era a casa dos Falcão doito, que a casa estava nova, estava lindíssima, e as últimas fotografias que nos chegaram. A casa está a ficar sem telhas, parece que levou com um cheiro e ficou totalmente desgotada. É uma pena, é com muita pena e tristeza, que vejo esta casa, que estava tão bem, e de repente, é pá, fica mesmo triste. Prosseguindo, e para ver se me situo aqui, e vamos andar um bocadinho mais à frente, e talvez, talvez seja isso mesmo, portanto, a casa dos Gi seja esta. Exatamente, a casa dos Batatinha, do Batatinha e do Carlos, do Enrique Carlos Costa, é esta. Assim é que é. E foi para aqui que os celular hoje vieram viver, depois de ter herdido a casa deles aqui, e a casa deles aqui, esta é a Descartinha, aqui é a Descarranca, aqui a minha, que desapareceu atrás dela, até me doi o coração. E então, aqui sim, a de Zé Maria, que parece que está a ser reconstruída, assim é que é, porque aqui também o espaço agora é muito curto. Aqui ainda tem a ver com o quintal, pois já, é, aqui, a parte do quintal ainda tem a ver com ele, sim. Para a saída da garagem, se vos quiser, era por aqui, saiam mesmo aqui em frente às escadinhas. Este quintal, se calhar já tem a ver com esta casa, porque eram todos, praticamente, todos proporcionais. Adiantando, então a do Batatinha era aqui, do Carlos Costa, e esta casa é do Fernando Reis. Foi do Fernando Reis, que é do Carlitos e do Luís, da família Reis agora. Esta aqui foi a do Caldeira, que foi do Barros, no padrinho de casamento. Notem também, aqui, que esta casa está aí construída. Para hoje o Google, não sei o que é que se passa aqui com o Google Ler, está aqui com umas manchas, porque não me está a agradar. Há bocado via-se perfeitamente. E agora, está aqui com umas manchas, não sei o que é que se está a passar com isto. Aparecem aqui umas manchas que me estão a estragar o esquema todo. E tenho muita pena. Tenho muita pena. Não sei mesmo o que é que se está aqui a passar com isto. Eu já há bocado estive aqui de volta disto. Agora, deixem-me ver se será por causa disto. Há aqui uns quantos vistos que, se calhar, tirando. Epá, é uma pena, caramba, porque está a fazer esta parede com o que um vidro. Talvez até seja uma proteção à filmagem que eu faço. E está-me a estragar o vídeo. E é com muita pena, caramba. Se calhar devia ter usado outro programa. Muito sinceramente, não sei o que é que isto está a acontecer. É porque isto não estava assim. Agora, deixem-me ver se eu consigo, aqui mudando, aqui um esquema, para ver se consigo aqui melhorar, que é algo chechoso. Aqui passa-me pode levar um opcinho, uma vez que é. Mas se eu, através daqui, um opcinho, depois passasse... Pronto, se calhar por aqui até somos capazes de ver uma hora. Agora, deixem-me ver uma hora. Aqui, através... Temos o mesmo sítio. e eu escolheria talvez, deixem-me abrir aqui as aves da fiel noja, tenham paciência que eu também tenho que ter, e o que eu queria fazer era achar isto, e se calhar assim por aqui é para mais desfocar, para ver se fazia um zoom assim, então eu devia fechar o truque se calhar, e vocês reparem que eu por aqui até consigo partilhar para o Google+, em tempo real, tudo isto, há aqui uma coisa que também, que eu vou retirar, há aqui uma coisa na página, depois na edição tenho que tirar isto, porque é o seguinte, o que eu queria fazer referência, está-se a ver melhor por aqui, vamos lá ver, aqui era a pousada, e a pousada está totalmente modificada, ok, portanto, você repara, a minha casa, o clube, a piscina, o rio, o clube, a estrada que vem por trás, onde morava-se a Nóbrega, a Dessa Peixoto, os Ferreira, por aqui, acho que era isso, e aqui era a pousada, está totalmente modificada, e é a casa do engenheiro Carlos Alvino, então, o presidente da Nóbrega, ok, pronto, esta casa, aqui então, do Reis, do Carlitos e do Luís, foi o, pronto, veio o Fernando Reis, quando se tornou o diretor da cada aposta de 5, aqui é a casa do meu padrinho, foi, não é? a casa do meu padrinho de Crisma, sou Barros, aqui é o Cruzeiro, ok, a igreja, a nossa imponente igreja, aqui é, portanto, tem aquela pequenina avenida, e aqui, portanto, a rotunda, vimos para o colégio, para a casa de Cunha Lima, isto é a casa do Instituto em Porto Real, que, para a minha surpresa, é, pá, deveria estar, já, em mais estado de ano, estava eu convencido de me encontrá-la, uma vez que eles começaram a restaurá-la, estava, estava convencido, que iria encontrá-la agora, em melhor estado, mas não, não sei o que é que estará a passar, estas fotografias são muito atuais, isto, o galera, não engana ninguém, aqui, era a casa da família Leitão, construíram isto aqui, para trás também, foi uma altura em que as cadeiras estiveram aqui, aqui era a casa do meu padrinho Fernando Augusto, aqui não me recordam, era, aqui era a casa dos Castarunos, ok, a do Guira Lima, era aqui, Esta casa era de Sorais de Correja, esta aqui desapareceu por completo, foi uma das que foi bombardeada, eu lembro que o mortelíssimo, e, prosseguindo, esta casa, para ainda no outro dia tivemos a falar, quem é que vivia aqui, esta é a casa do Angelo Cortargal, do Saudoso da família Cortargal, o nosso colégio, que é aquela subida íngreme, que vinha a dar exatamente à casa, portanto, do Saudoso, primeiro diretor, portanto, Gaspar da Cunha Lima, que tinha, inclusivamente, até aqui uma senzala, pronto, dos empregados lá, que lhe cuidavam da casa, estas estruturas aqui, sinceramente, eu agora não me recordo, mas, olha, recordo-me a estar a subir e a descer isto, isto não era íngreme, na minha bicicleta, que trabalhava com os pelés para trás, e uma vez a descer isto na Bisga, vocês nem querem saber, trapei aqui a rotunda e tudo, partindo-me todo, e de rolamentos, assim, adiantando o colégio, aqui é onde jogámos futebol, e onde tinha o castelinho que ficava aqui, aqui é a capelinha, esta casa, na outra dia tivemos a falar sobre isto, a minha mori anda fraca, que eu também tenho andado a levantar, isto, eu também estou a trabalhar a partir do PC da Paulinha, porque uma filha tirou o modelo, que eu fui à pneumologista, pá, e pronto, com febre, tenho andado mesmo, em baixo, e pronto, isto agora foi só mesmo, porque já não aguentava estar na cama, e ela estava a medir, e eu pirei, e estou aqui no PC dela, só que não que vocês escrevem no PC, eu resolvi fazer isto, esta casa, eu julgo que era a do Dr. Ramos, a do Dr. Xavier seria esta, a do Informeira Araújo, não sei se era esta, se era esta, mas eu tenho ideia que era esta, não sei porquê, aqui o hospital, aqui é esta casa que também, pá, sinceramente não me recordo, pronto, aqui eram jardins, aqui à frente, a rotunda, e depois, mas é engraçado, porque eu nasci na casa onde vos mostrei, mas uma das casas onde eu vivi, foi aqui numa destas, aqui ao pé do hospital, antes de ir para, para aquela depois de ter sido construída, e antes de ir para aqui para o hospital, para quem não sabe, toda a malta, os pioneiros, e a malta, que foi para lá logo de início, com o meu pai em 44, viviam todos, viviam todos, aqui para baixo, para a roça, chamada roça Boentrada, a ver se eu não me perco, agora deixem-me, aqui está, que seria, por aqui isto, são as oficinas dais, do Zueu, e pá, e o escritório seria para aqui, ainda se vê infraestruturas para aqui, e mais nada, e então é assim, a casa do administrador, e as casas onde viveram os pioneiros, o meu pai também lá viveu, eram casas daquelas comuniais, tipo, como a Progrediora, onde viviam, uma série de malta, é verdade, o meu pai também, pela altura em que foi, eram os Castro Lemos, o meu pai, aquela malta foi para lá de início, e o administrador é que tinham, também tinham um casarão, temos aí fotografias do tempo da Catarambaba, que mostram exatamente a roça, a antiga roça Boentrada, que era para aqui, perto das bandas, onde ficavam, a Unec, que foi o primeiro clube, depois passou a ser a Unec, muita gente não sabe, a Unec, que foi o primeiro clube, a Messe, que eram, passou a ser os armazéns da Unec, era a Messe do clube. Pronto, agora, prosseguindo a viagem, e não indo mais para estas bandas, vamos retornar. Eu não sei se viram o vídeo que eu fiz, que está publicado, no topo da página, Naturais e Amigos da Boa Entrada, se não viram, vejam, e vejam, sobretudo, o segundo vídeo, que está fixo em comentário por baixo, só que, como a publicação está marcada, no topo da página, do nosso grupo Naturais e Amigos da Boa Entrada, os comentários retrai-me, e está lá fixo um vídeo meu, em resposta a uma proposta que me fizeram. E acho que a Paulinha também o publicou para a página da Boa Entrada. Eu sugiro que vejam, porque esta malta que me segue, desde o início, e esta página que tem funcionado, fenomenalmente, a nível de reencontros e encontros, só dependendo de vocês. Bom, olha, vejam o vídeo que eu nunca falo sobre isso. Pronto, voltando aqui à bifurcação, Entrada, vamos até a Ocacenjo, ok? Vamos a Ocacenjo e vamos para aqui. Não me recordo, do todo, quem é que morava aqui, para mim, não é, sinceramente. Lima, da Malta, eu acho que já falei, Ferreiras, Nóbregas, Bessa Peixoto, e aqui era a pousada. Está tudo, está tudo, está tudo, está tudo, está tudo, está tudo, está tudo. Por o seguinte, esta casa aqui também, não sei se já referi, também já está restaurada, é aqui, agora vamos então para Ocacenjo. Estas casas aqui, não me recordo quem vivia para aqui, 0 ou 0 ou 0 ou 0 ou 0 ou 0, talvez os dois, não faço ideia, não me recordo. E aqui, eram as casas minadas, onde vivia o Sargento Vitória, onde vivia o Glorinha Branco também, pronto, aqui é a Ana Xisto, isso lendo, defeitamente, as casas góticas, as casas góticas, agora deixem-me fazer, as casas góticas, mas estão aqui, estão a vê-las, isto são as casas góticas, há aqui, há aqui algumas que parecem também, que vão ao ar, mas isto são as casas góticas, aqui, olhem aqui, e nota-se perfeitamente, que são as casas góticas, olhem, uma delas é a Pueblo, e depois aqui, é o Cacenhos, exatamente, o Cacenhos, o Campo de Futebol, aqui está, o Clube Central, da Santa Filomena, que já foi restaurado, ok, já se organizou, a festa de cada um, passado aqui, aqui está o Campo de Futebol, aqui a barragem, aqui a barragem, a Sanzal, 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 apai, estou aqui mais, isto está a crescer cada vez, olha, ali há um Campo de Futebol, aqui há outro, assim é que é, aqui é que era o Antigo Campo de Futebol, da Santa Filomena, olha, que espanto, agora fiquei, já estava no mesmo sítio, será, é que isto às vezes engana, porque isto não me parece, isto a mim parece, um clube, o Clube Central, é que era o Campo de Futebol, e até tem o rinho de patinagem, o Clube Central Filomena, e aqui tem o rinho de patinagem, que é o Campo de Futebol, mas olha, já devem ter outro Campo de Futebol, que eu não sabia, palavra de honra, já nem que eu vi o outro, não era o mesmo, se calhar era, olha, nem sei, isto é a gente aqui, a andar, mas eu vejo aqui, ou fizeram disto um Campo de Futebol, mas parece, olha aqui, até tem a área de marcar, isto era o caseirão, dos solteiros, não era, era, Cassange, era a casa dos solteiros, onde o machimbome dava a volta, tenho quase a certeza, oh pessoal, eu palmilhava isto tudo a pé, caramba, eu palmilhava isto tudo a pé, eu era um candém, que era um vadio do Catrino, opa, vê-se aqui a casa, sabe o que é isto? É o posto da polícia, que é vermelho e azul, são aquelas cor-guerridas horríveis, e aqui está, aqui é, então aqui é que é o clube central, fizeram, então, epá, das duas, três, mas ali parece-me, palavra de honra, juro, e outra coisa, aquilo que eu gostava de encontrar aqui, e está esta porcaria agora a chatear-me, era o nosso aeroporto, uma raiz de uma parte, a vocês desculpem falar assim, isto era o campo de futebol, caramba, e aqui é que é o clube central, que até tem o rio de patinagem, certo, e a piscina ficou toda tapada, só se vê os muros à volta, que também havia aqui uma piscina, e, epá, há tantas vezes fez aqui ralinhas neste campo de futebol, caramba, eu lembro-se, faziais em canas neste campo de futebol, e eu vou até que foi o meu irmão que limpou o primeiro prémio, um dos últimos que se organizou lá, e prosseguindo, eu gostava de encontrar, era o aeroporto, pelo menos, porque, epá, eu tenho, eu já consegui localizá-lo, obviamente, estás batido, porque, pronto, mas, eu já consegui localizar aquela linha reta, do aeroporto, os angás já não existem, obviamente, há muitos tempos, temos fotografias disso, já não existem, mas eu recordo-me de ter conseguido, e o Tony, pela altura, também andou, e temos aí, tenho aí uma fotografia, que conseguimos, localizar o aeroporto, e fizemos, depois, até uma marcação, do aeroporto, e, e no aeroporto, também havia uma casa, que era do Sr. Américo Lopes, que também era uma casa gótica, agora, sinceramente, não consigo localizar, não consigo localizar, de todo, essa linha, mas olha, que não foi fácil, mas nota-se perfeitamente, da outra vez, conseguimos, fazer, e o Tony, obviamente, com muito mais facilidade, conhecia isto, a vista aérea, não é? eu não, mas temos aí, uma fotografia disso, e está demarcado, inclusivamente, é? Epá, isto não existia, isto está, isto está super, a metade, é? Puxa! Bom, olhem, minha gente, foi mais uma viagem satélite, que fizemos, e que vai ficar aqui registrado, vou aqui fazer mais uma aproximação, é que há a sensação, tenho pena de que, isto não esteja, a ajudar-me muito, o Cassanjo aqui, ok? o Cassanjo aqui, é, a Mata-Pau, a Mata-Pau, a Mata-Pau, não sei, o que seria isto, para aqui, a Mata-Pau, Manoel falou sobre a Mata-Pau, a Mata-Pau, era uma casa comprida, eu lembro-me, e ela até há, em uma fotografia, que comenta acerca disso, e eu recordo-me, olhem, os filmes não podem ser muito longos, eu lamento muito, foi com muito espanto, que encontram, dois campos de futebol, e está pronto, isto é, é mesmo assim, as coisas vão crescendo, e aproveitam todo o sítio, e fazem, e fizeram, outro campo de futebol, pronto, mas o campo de futebol, era ali, não era para aqui, agora, eu gostava de localizar, mesmo, a pista, bem, que aquilo está, pronto, para a Mata-Pau, já pela altura, quando eu estive com o Tony, via Skype, a partilhar o ecrã, ele viu-se e desejou-se, mas depois, conseguiu-se fazer uma captura tal, e temos isso aí no grau, pessoal, é assim, olhem, eu vou terminar o vídeo, estou fazendo aqui uma aproximação, uma aproximação, uma poucação, isto, depois, quando se aproxima muito, desfoco um bocado, isto, sabem o que é? é o Google Earth, também está muito questionado, vocês nem imaginam, a quantidade de malta, que a esta hora, estava em Marte, ia filmar, para fazerem vídeos de ufologia, do reto esporta, passou a vida a encontrar, fazem cada filme, que vocês nem imaginam, e depois questionam, isto, e obviamente, que perde-se, muita qualidade, contudo, saibam, que, é possível, fazer-se, muita coisa aqui, não sei, que coisa, que as minhas, fundações, me querem oferecer, eu estou aqui, através do online, poderia partilhá-lo, inclusivamente, mas, através deste, eu poderia, inclusivamente, gravá-lo, estão a ver, só não o faço, porque, depois quero, vai-me dar a mesma trabalheira, que vai, tendo eu a gravar, porque eu tenho que o converter, e é assim, estou a fazê-lo online, e fica logo, entenderam, é só por isso, pronto, mas isto, dá para fazer uma série de coisas, tem uma série de ferramentas, ok, não dá para guardar, a gravação, mas dá para, por exemplo, partilhar para o Google, exatamente, esta fotografia, se eu quiser, partilhar esta fotografia, partilhar, olha aí, eu julgo que está a coisa, e vai partilhar, fez a captura de tela, ok, e aqui, posso partilhar, captura de tela, eu vou entrar, olha aí, captura de tela, captura, de via ruína, captura, de vista satélite, vista satélite, da boa entrada, onde se vê, plenamente, a boa entrada, onde se vê, onde se vê, plenamente, o clube, e muito mais, e muito mais, quem é de lá, quem é de lá, logo, reconhecerá, fiquem para mais, estão a ver, e posso ir-se acomodar, o que é que eu mais, a ver se tem, pronto, posso partilhar, para os amigos, para os meus circos, público, eu sei lá, poderia, até, aqui no, no Google, mais, há imensas ferramentas, mas isto agora, foi uma captura de tela, mas poderia até, escrever aqui, na própria fotografia, mas como é uma captura de tela, posso fazer depois, aqui, poderia adicionar, sei lá, circos mais alargados, família, conhecidos, por aí fora, e editar a fotografia, partilhá-la, ok, e partir a fotografia, para o Google+, olhem pessoal, espero que tenham gostado, desta viagem, satélite, e, epá, uma viagem, e, olhem, e foi mais um bocadinho, que eu tive aqui, que já não aguentava estar na cama, porque estou cheio de dois, em febril, e agora, vou desligar isto, e, vou vim, botar a vez, para a caminha, para a ficha, botar a nova, fiquem com Deus, espero, sinceramente, que tenham gostado, foi mais esta viagem, super, hiper, espacial, aqui na nossa, Star Camera, ok, e espero que tenham gostado, recebam um caluroso abraço, e, paz, minhas, e senhores, com muito carinho e amizade, uma grande bijota, com licença, fui.